O atacante norueguês Haaland do Borussia Dortmund é frequentemente especulado em vários clubes da Europa. No entanto, o Barcelona parece ser o time mais interessado ou pelo menos o que fará mais esforços para ter o atacante. Mas será que o Haaland daria certo no Barcelona? Isso é o que nós vamos conferir no experimento de hoje. Mas antes, se você não conhece o canal, já se inscreve para não perder mais nada, deixa também o seu like e bora para o vídeo! Salve, salve galera! Beleza? Eu sou o Fê Casalec e hoje nós vamos simular como seria o Haaland no Barcelona. Para isso, claro, eu já coloquei ele aqui no Barça e obviamente a gente não vai comandar o clube para não interferir no experimento. Por isso, eu criei essa carreira aqui com o Elche da Espanha. E agora o que a gente vai fazer é simular uma ou duas temporadas para ver como ele vai se sair no novo clube. Bora lá! E olha só, galera, eu já parei a simulação aqui para mostrar para vocês a bola de ouro e o Haaland não está disputando. Da esquerda para a direita aí, ó, temos o Benzema, o Sterling, o Luiz Soares e o Lewandowski. E só para constar, como quase sempre aqui na primeira temporada, Lewandowski foi o bola de ouro. E enquanto isso, na La Liga, galera, no Campeonato Espanhol, temos 16 rodadas. E o Barcelona do Haaland está disputando ali ponto a ponto com o Real Madrid, a liderança e o título, né? 38 pontos para o Barcelona, 39 para o Real Madrid. Será que vai dar? E agora uma coisa que eu estou muito curioso. Será que com o Haaland na UEFA Champions League o Barcelona vai passar de grupo? E olha só, não é que passou, meus amigos? Pois é, ó, duas vitórias, três empates e uma derrota. Nove pontos e conseguiu avançar aqui no grupo com o Benfica, Dinamo de Kiev e o Bar de Munique, que passou em primeiro. Lembrando que, na realidade, o Barcelona não conseguiu isso aí, claro, sem o Haaland, sem vários reforços que já estão aqui no clube. O time acabou ficando em terceiro e foi para a Europa League. E olha só, na artilharia não temos o Haaland aqui, galera, mas tem outro jogador do Barcelona, o Depay. E, por enquanto, divide a artilharia ali com outros três jogadores com 10 gols em 16 jogos. E do Barcelona aparece ali em décimo lugar o Dembélé também com 8 gols em 16 e o Haaland não apareceu aqui ainda. Será um indicativo aí de que ele não está mandando bem no Barcelona? Provável, hein? E vai rolar a partida aqui do nosso Elche contra o Barcelona e o Haaland está escalado ali de centroavante. Então, bora simular isso daqui e ver se o Haaland vai meter gol para cima do nosso time. 3-2-1. E olha só, 3x1 para o Barcelona, mas o Haaland não fez gol, não. Jordi Alba e dois gols do Memphis Depay. O Haaland, pelo visto, não está jogando muito bem, não. E beleza, galera, chegamos no final da primeira temporada. Como será que foi essa primeira temporada do Haaland aí pelo Barcelona? Bora ver. Começando aqui pelo Campeonato Espanhol e como sempre, né, obviamente eu rebaixei o Elche, eu sempre rebaixo os times. Mas bora ver quem foi o grande campeão aqui da La Liga e olha só, foi o Barcelona. Haaland consegue aí o seu primeiro título com a camisa do Barça, 83 pontos. 5 pontinhos na frente do Atlético de Madrid, que foi o segundo. E o Real Madrid foi o terceiro ali com 73, 10 a menos. Então bora ver também aqui a Copa da Espanha. Será que o Barcelona levou também? 3-2-1. Atlético de Madrid campeão nos pênaltis para cima justamente do Barcelona. 4x3. Vice-campeão então. E obviamente bora ver a UEFA Champions League, meus amigos. Vocês já tinham visto a fase de grupos e nas oitavas o Barcelona eliminou o Besiktas. 4x2 aí no agregado. E aí nas quartas de final não rolou Internacional 3, Barcelona 2. O Barça ficou pelo caminho. E só a título de curiosidade, o campeão foi o PSG para cima do Real Madrid, o rival do Barça. E o Depay realmente foi o artilheiro da La Liga com 22 gols em 37 jogos, comeu a bola. E galera, descendo muito aqui, o único jogador do Barcelona além do Depay que aparece é o Jordi Alba. Super aleatório isso daqui. O Jordi Alba fez 13 gols em 38 jogos e o Haaland simplesmente nem apareceu. Já na Copa da Espanha, finalmente o Haaland aparece no vídeo. Ele é o quarto colocado ali, porém ele foi o artilheiro junto com outros 3 jogadores. Ele que fez 3 gols em 6 partidas aí pela Copa do Rei. E por fim, na Champions League, o artilheiro foi o Neymar, olha só, 10 gols em 13 jogos. E do Barça, quem aparece mais uma vez é o Depay com 5 gols em 10 partidas. E nesse momento, meus amigos, o Haaland já tem 91 de geral e um valor de 185 milhões de euros. O cara já tá um monstrão, um dos melhores do mundo. E eu vim aqui pro Barcelona pra gente dar uma olhada nas estatísticas dele na temporada. E colocando por gols, aparece primeiro o Depay, que foi o artilheiro da temporada aí pelo Barça. 29 gols e 13 assistências, jogou demais. Aqui embaixo aparece o Griezmann, mas ele tá jogando no Atlético de Madrid, né? Ele tá emprestado, não conta. O segundo cara que fez mais gols, muito aleatório isso daqui, galera. Jordi Alba com 17 gols e 13 assistências, também jogou demais. Mas lateral esquerdo de 33 anos aí fez mais gols do que o Haaland. Que fez aqui, galera, 53 jogos, 16 gols e 5 assistências. Na minha opinião, desempenho decepcionante aqui do Haaland. Foram 9 gols no Campeonato Espanhol, 4 gols na Champions League e 3 gols na Copa da Espanha. Pra um jogador de 91 de over, pra mim, foi decepcionante sim. Comenta aí o que vocês estão achando. E bora então pra segunda temporada, galera. Dessa vez eu vim parar aqui no Celta Vigo. Espero que eu não rebaixe eles também. E vamos simular então mais uma temporada pra ver se dessa vez o Haaland vai um pouquinho melhor aí no Barcelona. Bora conferir. E olha só, molecada, dessa vez sim teremos o Haaland participando aí da bola de ouro. Ele foi um dos quatro indicados. Da esquerda pra direita então, Lionel Messi, Haaland, Mbappé e Depay. Dois jogadores do PSG e dois do Barcelona. Como o FIFA é muito previsível, a chance do Mbappé ganhar é gigante. Mas vamos conferir. Quem sabe dessa vez não muda aí com o Haaland no Barça. Vamos ver. E olha só, meus amigos, mudou sim. Não foi o Mbappé e foi um jogador do Barça. Porém, não foi o jogador do nosso vídeo. Não foi o Haaland e sim o Depay. Também pudera, galera. O Depay jogou muito melhor do que o Haaland na temporada passada. E se fosse pra um dos dois ganhar, teria que ser o Depay mesmo. Pelo menos nisso o FIFA fez sentido. Só que, por enquanto, depois de 16 rodadas, dessa vez o Barcelona não tá bem, não. 14 pontos atrás do Real Madrid, galera. O Barça tem 30 e o Real Madrid tem 44. Barcelona em quarto lugar atrás do Sevilla e do Atlético de Madrid. Será que dessa vez vai dar? E olhando aqui a Champions League, será que o Barcelona passou de grupo? Vamos ver. E sim, o Barcelona passou tranquilamente aí no grupo H, que tinha Tottenham, Roma e CSKA. 15 pontos, 5 vitórias e apenas uma derrota tá na próxima fase. E dessa vez sim, o Haaland aparece, meus amigos, com 11 gols em 16 jogos. Um golzinho atrás do Enesirri lá do Sevilla. Quem sabe dessa vez ele consiga a artilharia. E nesse exato momento, o Haaland tá com 92 aí de geral. Já evoluiu mais um, custando quase 200 milhões. E fechou, molecada. Cheguei aqui no final da segunda temporada. Bora conferir se o Barcelona do Haaland foi campeão de novo. Tava difícil. E obviamente, mais uma vez, eu rebaixei um time aqui. Desculpa, Celta Vigo. Mas enfim, bora subir aqui essa tabela. Será que o Barcelona foi campeão? Não foi. Dessa vez, o Barcelona ficou muito, muito longe. 24 pontos atrás do Real Madrid. É coisa pra caramba. O vice-campeão foi o Atlético de Madrid. O Barcelona ficou com 70 pontos ali em terceiro lugar. Bora olhar então a Copa da Espanha pra ver se o Barcelona foi campeão. E olha só, não foi. Raio Valecano 2, Cádiz 1. Que final estranha é essa, mano? E olha só, a semifinal foi mais estranha ainda. E nas quartas de final, a gente vê ali o Osasuna ganhando de 2x0 do Barcelona e eliminando então o time do Haaland. E o que nos resta é olhar então a Champions League. Será que deu? A fase de grupos vocês já tinham visto e aqui nas oitavas o Barcelona penou, mas passou pelo PSV. 5x4 nos pênaltis e aí nas quartas de final, Tottenham 5, Barcelona 4. Mais uma vez nas quartas de final, não deu pro Barcelona, não deu pro Haaland. E pra quem tá curioso e quer saber quem foi o grande campeão, foi o Bayern de Munique pra cima do Atlético de Madrid. E também não deu pro Haaland ser artilheiro do Campeonato Espanhol, porque o João Félix meteu 29 gols em 37 jogos. O Haaland ficou logo atrás ali em segundo com 26 gols em 38. Já na Copa da Espanha, o Haaland não aparece aqui. Aparece o Depay ali em terceiro lugar com 3 gols em 3 partidas. E por fim meus amigos, o artilheiro da Champions League foi o Hazard do Real Madrid, com 11 gols em 10 jogos. É gol pra caramba. E o Haaland aparece ali em nono lugar com 6 gols em 10 partidas, jogou até que bem. E aqui no finalzinho da segunda temporada, o Haaland já tava com 93 de geral. E com valor ali de mais de 200 milhões de euros, salário de 460 mil meus amigos. O cara tá monstrão demais, porém o desempenho não foi tão bom assim na minha opinião. E novamente eu vim aqui pro Barça, galera, pra ver as estatísticas e saca só. Dessa vez ele foi sim o principal artilheiro aí do Barcelona, 51 jogos, 34 gols. E ainda deu 11 assistências, jogou bem demais aí na segunda temporada. E o Depay que tinha sido ali o Bola de Ouro fez apenas 19 gols e 11 assistências. Eu chuto aqui que se a gente simulasse mais uma temporada, o Haaland até poderia ganhar sim a Bola de Ouro por conta dessa temporada que ele fez agora. Mas eu quero saber de vocês. Comentem aí o que vocês acharam, se o Haaland foi bem, se ele foi mal. E também comenta aí se você acha que realmente o Barcelona é o melhor clube pra ele. E se você acha que não, comenta qual time então que deveria ser o destino aí do Haaland pra ele jogar o melhor futebol possível. E não esquece também de deixar o like nesse vídeo se você curtiu e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Porque somente assim você não perde o nosso conteúdo que sai por aqui todo sábado e domingo. E além disso eu tô deixando agora aqui em cima nos cards uma playlist muito da hora com vários experimentos. Clica lá, dá uma olhada porque eu tenho certeza que você vai curtir os vídeos que estão lá. E agora eu vou ficando por aqui. Mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima! E até a próxima!